Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, eu assumo, mas resumo são letras enquanto se perca Salve, salve, salve familiar Geral, geral que é mocinha, pra passar energia quando o beat virar todo mundo desse, certo? Geral, 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 pra dar aquela energia É isso mesmo, BDA Aê Olha só, seu 15, agora vai ser o seguinte, que eu te quebro na pegada seguinte, no método louco Então você já sabe que você é um kamikaze, hoje eu vou ser 14, um ponto bem mais que louco Então, cê tá ligado como que eu faço? Por isso que eu te quebro, parceiro, cê é um cabaço Então, além de tudo, eu te falo, cê tentou 16 vezes e nem a dela, você representou o traço Só que cala sua boca, mano, na moral, cê percebe que tá de touca Aê, só que sabe que cê tá fudido, pode ser até os 100 milhões que cê não bate de frente comigo Aê, presta atenção no improviso Aê, parceiro, mano, sabe que eu analiso Porque, na moral, cê se lamenta Por cê chegar perto do 15, tenta virar o 90 Olha só que legal, então eu falo pra você agora que não se comove Cê tá quase o 90, então em vez de 15, agora eu vou chamar você de 89 Aê, olha só É, é, só que esse improvisado Pra achar a galera, falta 89, você é o zero ao quadrado Espera, aqui no improvisado, meu mano, cê tá pagoando enquanto o 15 aqui só chega te matando Eu sou o zero, cê vacilão, cê queria um milhão Porque tá perdido em canavial de ilusão Então cê tá ligado nas questões, é porque ele gosta da novela, canavial de ilusões É, só que aqui na moral, é canavial de ilusões, cê se perde no Pantanal Aê, esse é o proceder, vai se fuder, comercial depois das sete, cê volta pra SBT E perco no Pantanal e não é feia, no Pantanal do Amazônia junto com o índio, eu tô na aldeia Então, cê tá ligado, sua ideia é crônica e você se fode mais do que os índios da Amazônica Mas ele que foi burro no free, você se vende igual a novela, perdeu pra rubi Aê, entende na parada que é o carro e você depende muito, ô Maria do bairro Epa, vamos lá Barulho para cima do Refel Barulho para cima do 15 Refel 15 Mãos para o Refel, por favor, tá muito fraco pros dois, caralho Aí ó, se tudo isso gritasse Mãos para o 15 1 a 0 Refel 15 recomeça Só que eu te mato aqui no improvisado, cê sabe mano que aqui te mato é um retardado Porque cê sabe que aqui é sem tela, cê continua o papa que você veio falando de novela É novela mesmo, aquilo improvisado, cê sabe mesmo agora eu te quebro o retardado Porque você é tipo um retardado, você vende cobra nas ideias e rato de baseado Não é isso não, cê acredite, até então você que é conhecido como um ladrão de bique Então eu falo pra você nesse hino, cê perde não tem relógio sem hora do destino Então, acabou cê, cê fica puto, sua rima morre em menos de 5 minutos Aí cê tá ligado na moral, você é igual, vale a pena ver de novo É, eu sou tipo depois de vale a pena ver de novo Eu já despico mano porque o bagulho é mais louco Depois de vale a pena ver de novo inteligente Porque quando eu pego o mic, a tela fica quente Fica quente, ele acha que é o máximo falar nessa fita e não é vidente Você apoia e tenha dó, seu couro grande na terça Mas no domingo é maior No domingo é maior Aqui meu mano sabe que o bagulho é sem dó Mas eu te bato aqui sem caô Espancamento do reféu, corujão Depois do jogo Depois do jogo eu sou verdadeiro Depois do jogo porque na batalha eu sou artilheiro Aí cê tá ligado, vai tomar no cu Ganhar de você mais sem graça que assistir a Lagoa Azul E é sessão da tarde Aqui meu mano sabe que o bagulho é o alarde Sabe porque você não cresceu no sapatinho Porque o otário se perdeu, a parou a TV Globinho Ela parou, é realidade Ficou você Fátima, agora é tarde Aê, acabou aí, você é fã Você rouba a brisa de todo mundo toda manhã Caralho, cuzão Cê é louco mano Aê, 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 vamos lá Barulho para cima do A15 Barulho para cima do Refel Epa, 2 a 0 do Refel Primeira fase encerrada Vamos para a segunda Acosta doнал